Falaram que Mr. B Só pega a mulher bonita Falaram com o WS Com nós não tem essa não, caralho Se é feia ou bonita Eu não quero nem saber Eu taco a pica, eu meto a pica Eu taco a pica, eu meto a pica Eu taco a pica, eu meto a pica Nas veia e na bonita Eu taco a pica, eu meto a pica Nas veia e na bonita Não tem essa de causada Não tem essa de simpatia Pra mim tudo é a mesma coisa Xereca bonita, xereca Ô caralho, a mulher doido Só não pode ser pedida A mulher é sério Taca-lhe, taca, nós taca-lhe a pica Taca-lhe a pica, nós vende-lhe a pica Taca-lhe a pica, nós vende-lhe a pica Não importa se é feia ou bonita Só não pode ser pedida Taca-lhe, taca-lhe a pica Taca-lhe a pica, nós 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 t Tá custando, DJ WS da igrejinha, tá custando Tá custando caro, tá custando caro Tá custando caro, o DJ WS Tá custando caro, tá custando caro Tá custando caro Olha aquele bagulho, é o WS, tá ligado? WS da igrejinha, tá ligado? Aê, joga com vontade na frente aí, mano, que a p... Aê, bota no Teopold, é 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 que a p...